Em Aparecida, as máquinas da Prefeitura estão trabalhando a todo vapor. São quase mil homens trabalhando no projeto Prefeitura em Ação. Várias frentes de serviços para dar mais qualidade de vida aos moradores da cidade. Todos os gargalhos do setor da região nós procuramos atingir e resolver. O Parque das Nações recebeu sinalização, quebra-molas e também asfalto novinho. Segundo a coordenação do projeto, os trabalhos como os que estão sendo feitos aqui não ficarão apenas nessa região. Eles também chegarão a outros bairros e essa é uma determinação do prefeito de Aparecida de Goiânia. Além das obras em infraestrutura, os moradores de Aparecida também vão receber, na sexta e no sábado, um multirão de atendimento com vários serviços. Nós temos mais de 120 atividades lá, serviços que serão ofertados. Dentre eles, eletrocardiograma, ultrassom, RG, CPF, Bolsa Família, oftalmologia, dentre outros que nós vamos estar oferecendo. O projeto Prefeitura em Ação de Aparecida de Goiânia já beneficiou mais de 300 mil pessoas. É muito maravilhoso. O prefeito mandiu bem. Eu acho muito importante, porque a população necessita muito de uns mutirões desse aí direto.